O presidente francês está a equacionar uma ação legal contra a revista Closer, que publicou uma reportagem fotográfica onde diz que o chefe de Estado tem um caso amoroso com uma atriz. Uma fonte da presidência francesa indicou que François Hollande condena o que classificou de uma invasão da sua privacidade. Com o título O Amor Secreto do Presidente e apoiada por várias fotografias, a publicação da imprensa cor-de-rosa francesa afirma que Hollande e a atriz Julie Gaillet, de 41 anos, se encontraram para passar a noite num bloco de apartamentos de Paris. Os advogados da atriz não comentaram o caso, tal como os representantes da jornalista Valérie Trierweiler, que é a companheira oficial de longa data do presidente e que assume as funções de primeira-dama de França.